O rastro da destruição, o caminhão desceu a ladeira, bateu em vários veículos, depois cruzou a BR-262, só parou ao bater no barranco. Jovem da serra é preso por vender remédio controlado pela internet. Homem liga mais de 100 vezes para a ex-companheira, queria que ela retirasse as queixas contra ele, mas o acusado acabou caindo numa armadilha. Travesti que matou o policial rodoviário federal é julgado e condenado a 13 anos de prisão. Eletricista se passava por policial para dar golpes na serra. Postos do juizado do aeroporto e da rodoviária não vão mais dar autorização de viagem para menores de 12 anos. Aeroporto de Vitória será privatizado, o anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Ação Civil. Mandioca gigante vira atração na serra, a raiz tem mais de 2 metros de comprimento. Em tempos de crise, aproveitar ao máximo os alimentos é a melhor receita. Nesse curso, feijão vira bolo e casca de fruta, ingrediente para brigadeiro e salpicão. Novas imagens da história da TV Tribuna, 30 anos, muita coisa mudou. Olha eu aí na primeira edição do TN2. E para comemorar, sábado tem festa no Vila Mix com grandes atrações do sertanejo. A estrutura do evento já está quase pronta. A gente já volta. Música Olá, boa noite. Homem liga mais de 100 vezes em uma única noite para a ex-companheira. Ela estava com medida protetiva. Ele queria que ela retirasse todas as queixas, mas acabou caindo numa armadilha. As agressões físicas e psicológicas lideram as ocorrências nas delegacias especializadas em atendimento a mulheres. Os casos mais frequentes são de homens que descumprem mais de uma vez a medida protetiva. Nesta quinta-feira, Walter Viegas da Costa, de 54 anos, foi preso depois que desrespeitou a ordem judicial de não se aproximar da companheira. Há um ano, eles mantinham um relacionamento, mas três meses atrás, ela quis terminar. Ele foi notificado para cumprimento de medida protetiva de urgência. Ele estava proibido de se aproximar e manter qualquer contato com a vítima. Ainda assim, ele nunca respeitou essa decisão judicial e reiteradamente perseguia a vítima, mantinha contato. Sempre com contato de maneira hostil. Inclusive, na madrugada de ontem para hoje, a vítima mostrou para a gente o telefone dela com mais de 100 ligações. Desde fevereiro, existia a medida protetiva. A vítima fazia denúncias à polícia e o mandado de prisão foi expedido para Walter. Ele conseguiu escapar algumas vezes, mas a fuga terminou. Walter ligou para a companheira e mandou que ela retirasse todas as denúncias que tinha feito. Os dois marcaram o encontro por volta do meio-dia, aqui na casa do cidadão em Maruípe. E quando estavam lá dentro, a polícia chegou e prendeu o agressor. Essa última vítima é a terceira mulher que é agredida por Walter. Na delegacia da mulher de Vitória, as delegadas já o conhecem pelo histórico. Companheiras namoradas anteriores a essa atual, então a gente percebe que é um indivíduo que tem um perfil de agressor. Isso mesmo, denunciar antes que aconteça o pior. Caminhão desce ladeira, atinge vários carros e cruza a BR-262 em Cariacica. Só parou depois de bater num barranco. Veja na reportagem de Marcelo Altoé. Um rastro de destruição. O caminhão estava parado na ladeira da rua Muquim, Campo Grande e Cariacica, quando começou a descer. O veículo bateu nesta caminhonete e a arrastou pela rua, atingindo mais três carros e uma moto. A caminhonete parou quando atingiu este carro. O caminhão prosseguiu, atravessando a rua lateral, passando por cima do canteiro, entre o poste, o coqueiro e este buraco, seguindo pelas duas pistas da BR-262 e somente parando no barranco. Quem presenciou o acidente garante ter visto uma cena de cinema que por pouco não provocou uma tragédia. Se esse carro não estivesse aqui, o caminhão teria batido naquele andame lá, onde dois homens estavam trabalhando. Quando o caminhão atravessou a pista, também passou entre três carros que seguiam pela rodovia movimentada. Quando ele empurrou a bandeirante, a bandeirante não conseguiu segurá-la. Aí ele veio embora, aí jogou ela em cima da montana e da moto, bateu no golfe, que estava lá, passou entre o poste e a palmeira, o pezinho de palmeira. Atravessou a BR, quase bateu num carro que estava passando, o carro acelerou. Aí do lado de cá estava vindo outro carro, o carro pegou e freou, ele passou direto, veio, veio e aí só parou aqui no barranco. O motorista do caminhão disse que parou um minuto para falar com o mecânico. Quando estava dentro da oficina, o veículo desceu sozinho. Parei o caminhão no eletricista, quando eu fui falar com ele, o caminhão desceu. Deve ter escapulido a manete. Aí quando eles gritaram, quando eu vi olhar, o caminhão já estava cá embaixo. Seu Lucas é o dono da caminhonete que foi arrastada. Chegou a pensar que o veículo havia sido roubado, quando não o encontrou no lugar onde havia deixado. Eu deixei o toque estacionado naquele segundo poste e saí para ir aqui na casa de peça que a minha esposa foi fazer fisioterapia. E aí quando eu voltei, achei que tinha roubado meu carro. Quando eu vi, meu carro estava aqui. Com esse acidente que o carro desceu desgovernado, sem motorista, atravessou, bateu no meu carro e mais esses carros que estão aqui. A caminhonete é um instrumento de trabalho do lavrador. O episódio inesperado complicou a vida dele. Eu não posso mexer no carro sem o serviço técnico e sem a ordem da polícia. Eu espero que seja atendido e que o proprietário entre em um acordo e que faça o serviço do carro. É impressionante, né? Apesar de tudo isso, ninguém ficou ferido. Eletricista se passava por policial civil para dar golpes. Assim, ganhava credibilidade da pessoa. Depois, comprava o carro, não pagava dívida e fazia ameaças. O eletricista Rafael Santana, de 29 anos, foi detido nesta quinta-feira por causa da profissão. Não a que ele tem, mas a que ele fingia ter. De acordo com investigações, Rafael se passava por policial civil para pressionar e ameaçar as suas vítimas. Estes três carros foram apreendidos com ele. De acordo com a polícia, Rafael comprava os veículos e não pagava pelo valor combinado. Quando os ex-proprietários iam cobrar o restante, ele não pagava e ainda ameaçava, dizendo que era policial. As vítimas ficavam com medo e elas desistiam de cobrar o dinheiro. O suspeito nega. O policial, eu justamente tive um problema aí com o cidadão, entendeu? Então, inclusive, eu só revidei a ameaça. Da forma que eu fui ameaçado, eu revidei a ameaça. Olha isso, gente. Bolo de feijão com calda de chocolate, brigadeiro de banana, salpicão com casca de melancia. Receitas de um curso que reaproveita alimentos e está com vagas super disputadas. Suco de abóbora com casca e maracujá. Essa receita diferente é apenas uma das muitas ensinadas pelo curso Cozinha Brasil. Na edição mais recente, feita na Barra do Jucu, em Vila Velha, mais de 40 alunos aprenderam novas combinações da culinária. Sempre com a preocupação de ser uma receita saudável e que aproveite todos os alimentos. Aquelas partes que normalmente a gente joga fora, casca de banana, talo de couve, talo de agrião, sementes, né? Tudo isso a gente transforma em receitas saudáveis e saborosas. A Marlene foi uma das alunas que completou o curso nesta quinta-feira. Ela é estudante e gosta de inventar na cozinha. Ontem fizemos um brigadeiro de casca de banana, né? Que foi também bem diferente. Eu amo brigadeiro. E com casca de banana foi bem gostoso. E não teve jeito. A mulherada dominou a turma, mas eles estavam lá também. Olha aí, são os representantes do sexo masculino, provando que cozinha também é lugar de homem. Este administrador de empresas revelou que é ele quem manda na cozinha de casa. Por isso fez o curso. Gosto muito de cozinhar. Aí eu até, minha esposa faz algumas coisas, né? Na cozinha, mas essa parte de carne, peixe, moquecas, é comigo mesmo na casa. O curso tem 10 horas de duração e geralmente é dividido em 3 dias. As aulas têm a parte teórica e também a parte prática. Daqui da cozinha, a professora vai preparando as receitas e explicando para os alunos como fazê-las. Agora, por exemplo, ela está fazendo uma calda de chocolate que vai servir de cobertura para um bolo de feijão preto. Estranho? É. Mas ela garante que fica bom. Fica ótimo. Todo mundo gosta. A criançada adora esse bolo. Ele parece um bolo de chocolate, né? E é um bolo muito interessante. Você aumenta a quantidade de fibra. O feijão também tem zinco, tem magnésio, bastante proteína, ferro. Então é bem interessante. O próximo curso do Cozinha Brasil acontece na Praça dos Engenheiros, em Bento Ferreira, Vitória. Informações pelo telefone 3357-1099. Jovem é preso por vender remédios controlados pela internet. As medicações tarja preta eram negociadas pelas redes sociais. O suspeito foi preso nesta quinta-feira. O William dos Santos Santana usava a internet para a venda de medicamentos controlados. Ao meu lado, o delegado Peterson dos Santos vai falar mais sobre esse assunto. Doutor, como é que era feita a venda desse medicamento? Porque parece que ele não só vendia, mas também intermediava as vendas, né? Sim, ele se utilizava das redes sociais, da internet, para poder captar clientes interessados na compra de medicamento controlado e fazer a venda desses produtos. Como é que isso acontecia? Além de controlar a entrada de perfis nesses grupos fechados de pessoas reais, evitando, assim, fakes ou investigações da polícia, enfim, ele negociava os valores e entregava os produtos comercializados. Agora, esses medicamentos aqui foram todos encontrados na casa dele, né, doutor? Esses medicamentos aqui, todos controlados, todos tarja pretas, também essas caixas aqui. Ele diz no depoimento que, na verdade, ele só era responsável pelos valores e que o remédio saía de uma pessoa de São Paulo ou da Bahia. Ele também não identificou de onde recebia os produtos ou de onde eram encaminhados. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio. Mais um capítulo da novela do Aeroporto de Vitória. Agora, o governo decidiu pela privatização. O anúncio foi feito pelo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Mas ainda não há data definida para o leilão de concessão. A corrida agora é para garantir os recursos para assinatura da Ordem de Serviço de Reinício das Obras, que estão paradas há oito anos. Vamos esperar, né? Essa notícia é muito importante para quem vai viajar com menores de 12 anos em ônibus, trem ou avião. A autorização necessária não é mais emitida pelos postos dos juizados que funcionam nas rodoviárias e aeroporto de Vitória. No início da tarde, quem buscou o atendimento foi obrigado a dar meia volta. O posto da Vara da Infância e Juventude, que funciona na rodoviária de Vitória, estava com a porta fechada. O mesmo aconteceu no início do mês. Quem precisou de autorização para embarcar menores de 12 anos, inclusive no aeroporto, ficou sem saber o que fazer. Falaram que era de segunda a domingo, mas o que eu vejo é lamentável, né? Segundo o Poder Judiciário, esse posto aqui e o que funciona no aeroporto também serviriam apenas para orientar os passageiros e não para emitir autorizações de viagem. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a autorização tem que ser dada pela Justiça. O juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude de Vitória diz que essa função não cabe aos agentes voluntários que trabalham nos postos. Via de regra, as pessoas, quando procuravam os postos da rodoviária e do aeroporto, elas o faziam porquanto não estivessem portando os documentos ou em original ou em cópia autenticada. Nesses casos, a lei prevê que não seja possível a autorização para a viagem expedida pelo agente voluntário e sim apenas pelo juiz. E nesse sentido, nós determinamos que a partir de um determinado momento, que foi próximo aí da data do carnaval, somente aqui na Vara da Infância fossem expedidos tais documentos. Esses documentos não poderão mais ser expedidos pelos agentes voluntários nos postos como vinha sendo feito. Atualmente, existem 26 agentes voluntários. Além disso, foi aberto um processo de seleção para reforçar o quadro de agentes. Nós não temos agentes voluntários hoje suficientes para cumprir todos os horários necessários na rodoviária e no aeroporto. Com o final desse processo seletivo que se inicia agora, a nossa intenção é que toda a população seja atendida nos postos em qualquer momento em que ele deva estar aberto. Para qualquer informação, é só ir à Vara da Infância e Juventude de Vitória, que fica na Avenida Florentino Avidos, na Vila Rubim. O telefone é 3222 5077 ou no juizado da sua cidade. Menores de 12 anos, acompanhados dos pais, não precisam de autorização. Agricultor é assassinado por amigos de infância. Ele dormia na hora do crime. Foi morto por causa de uma dívida de 50 reais. Eles são suspeitos de assassinar um amigo de infância a machadadas. Na delegacia, um colocou a culpa no outro. Quem matou foi ele. Eu não fui, eu não matei ele. Fábio José Rodrigues de Jesus, de 40 anos, dormia quando foi morto. O agricultor levou três golpes de machado na cabeça. Os suspeitos ainda teriam aplicado uma espécie de anabolizante para cavalos na vítima. Mas só um exame específico vai dizer se isso realmente aconteceu. O crime foi na localidade de Duas Bocas, na zona rural de Cariacica Sede. A suspeita é de que uma discussão por causa de uma panela de arroz e uma dívida de 50 reais tenham sido a motivação para o assassinato. O Ademar atribui, ele nega a autoria, mas atribui a autoria ao Alonso e fala que é em razão de uma dívida de 50 reais. Já o Alonso também nega e atribui a autoria ao Ademar, falando que a motivação seria uma discussão que a vítima teria jogado fora. Em razão disso, o Ademar se irritou e a vítima ameaçou ele com um facão. As investigações apontam que Alonso e o Ademar estavam completamente embriagados na noite do crime. Os dois foram autuados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Na serra, uma mandioca virou grande atração. A raiz tem mais de dois metros. Não há quem não se espante com o tamanho da mandioca gigante. Aí eu fiquei, pensei, pede mandioca? Falei assim, eu? Que isso? Aí acabou um pouquinho assim, a terra lascada, a coisa grossa pra caramba. Falei assim, ei! Ela foi plantada por um morador do bairro Planalto Serrano, na serra. Nessa foto, seu prata, como é conhecido o morador, aparece ao lado da mandioca, logo após ela ter sido arrancada da praça onde estava. A muda da mandioca veio da Bahia e foi plantada há cerca de seis anos na pracinha de Planalto Serrano. O que ninguém esperava é que ela fosse chegar a mais de dois metros de altura. Até agora, ninguém conseguiu descobrir o tamanho exato da mandioca, mas levando em consideração o tamanho dela, dava pra fazer muito caldo de aipim, viu? Dá! Muito, muito! É, haja caldo, né? Bom, mais um momento Túnel do Tempo. Na semana de aniversário dos 30 anos da TV Tribuna, continuamos relembrando com imagens uma história de sucesso. Na feira, 3 de outubro, a partir de hoje você terá tudo isso e muito mais aqui. Em 10 dias, o que acontece aqui na região da Grande São de Ouro? O estelionatário tinha uma empresa. Uma das orelhas da vítima foi arrancada. Briga de marido e mulher acaba na delegacia. Dois homens armados renderam o motorista e o trocador. Ou ouvir o delegado, que não seria devolvido à mãe, ficaria preso. Todo mundo novinho, né? Muito bom reviver a nossa história e te agradecer por você também fazer parte dela. E para comemorar os 30 anos, uma grande festa sertaneja. É o Vila Mix, que claro, tem apoio da TV Tribuna. A estrutura dos shows está quase pronta para o festival de sábado. Nós vamos conferir. Falta pouco para a grande festa começar. A estrutura está quase toda pronta para um dos maiores eventos da música sertaneja do país. O Vila Mix acontece no próximo sábado, ao lado deste shopping em Vila Velha. Por aqui vão passar nomes como Jorge e Matheus, Guilherme e Santiago, Matheus e Cauã, além de muitas atrações. Sete atrações, sendo duas regionais, aqui de Vila Velha, o Evandro e Ranieri, a Michele Freire, aqui do interior do estado, apresentando as mulheres do interior do estado. E cinco atrações nacionais, tendo como ganho de âncora o Jorge e Matheus. Aí temos Cristiano Araújo, não podemos deixar de falar, né? Guilherme e Santiago, Humberto e Ronaldo e o Matheus e Cauã. A expectativa de público é de 15 mil pessoas. No local haverá segurança e ampla área de estacionamento. Para quem curte sertanejo, o festival promete. Estamos a fazer uma festa muito bonita, o povo não pode perder. Showzaço, hein? Os ingressos são vendidos pelo site ticmix.com.br. E em instantes, o julgamento do travesti que matou o policial rodoviário federal. A gente já volta. O travesti acusado de matar policial rodoviário federal há um ano foi condenado a 13 anos de prisão. Ele foi a júri popular. John Araújo, de 23 anos, matou o policial a tiros. A vítima estava nua dentro do carro. Câmeras registraram o travesti no local do crime. Na época, ele negou que tivesse matado a vítima. Mas depois, acabou confessando e foi indiciado por homicídio qualificado. De acordo com a polícia, o acusado matou porque não concordou com o valor do programa. Ele já estava preso desde o ano passado, só não tinha sido julgado. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri